E aí, meus queridos, tudo certo, mano? Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo usada, mais um vídeo de King Legacy pro canal. Então, mano, já arrocha aí seu dedo no like, se inscreve, ativa as notificações e, mano, velho, juro pra você, mano, deixa o like. Deixa o like porque, eu juro, o meu cachorro tá pedindo, ó. Deixa o like! Bom, agora que eu usei meu cachorro pra poder pedir, não, pera, era ele que pediu o like. Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu tenho um amigo que está aqui comigo, presente e onipresente, aonde eu falei pra ele, entre nesse jogo, ele nunca jogou, acho que King Legacy, acho que ele talvez já tenha jogado outra coisa, não sei, o Roblox ele já jogou, mas eu falei pra ele, entre. E, mano, eu quero fazer um teste, um pequeno teste, e eu quero ver se esse código aqui está funcionando. Acho que não, acho que eu fui ludibriado, achei que o código tava funcionando. É, eu tô perdido. Não, pode ficar aí, tá tudo certo, na paz. Aí eu achei que talvez esses códigos pudessem estar funcionando. É, 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 tudo bem, Nicolas? Eu acho que tá, né? Só não sei o que é pra fazer. Não, não é pra fazer nada. Ah, então eu vou ficar paradinho aqui no meu canto. Isso, fica aí paradinho, igual uma princesa. Nossa, aí é triste, hein, mano, achei que um desses ia estar funcionando, tá errada. Bom... Peguei um pedaço de frango. O quê? Peguei um pedaço de frango, tava na mesa. Mas você pegou um pedaço de frango mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. Aqui tá no safe zone. Tá no safe zone. Eu só não vou pular. Ô, Nicolas, fica tranquilo aí, já falei pra você ficar de boa, papai tá chegando, dá uma segurada aí. É, acho que não tem nenhum por enquanto. Bom, mas ô Nicolas, vou ir aí, porque ó, é o seguinte, eu tô me sentindo um pouco solitário aqui no King Legacy. Até chamei a Laura pra poder participar aqui comigo e tal, mas a Laura tá ocupada no momento, ela tá passando por uma fase importante na vida dela, chamado TCC, vulgo trabalho de conclusão de curso. Ela precisa entregar isso pra ela poder se formar, olha que chique. E eu estou sozinho aqui, e aí eu chamei você, porque é a única coisa que tem. Ah, então sou só a última opção. É. Beleza. Gostou? Só a mesma sua opção. Não, pelo menos eu lembrei de você, né? É, como última opção, mas tá legal. Nossa, Nicolas, você não devia pensar assim. Ué, mas você que falou. Eu pensei, eu pensei em você com carinho, com dor de barriga, é, dedicação. Sim. Ué, mas é verdade. E cadê você? Eu tô, ó, eu já falei que eu tô chegando, você tá muito apressado pro meu gosto. Tem uns bichos aqui, eu posso bater neles? Pode, fica à vontade. Você tá que level? Zero. Não, eu tô level 1. Você tá level 1. Que triste, hein? Tomli. Ó, 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 o Nicolas, descendo cacete nos bichos. Ó, faz o seguinte. Isso, fala aqui, ó. Fala aqui com a moça, aqui, ó. Tem como pegar a missão? Aqui, ó. É essa daqui, ó. Ah. Tomli. Ó, João, paz e amor. Pronto. O pior é que um tapar, tu deve já deixar o coitadinho dormindo. Ó, vou tentar te ajudar. Eu agradeço. Qual é o seu level? O meu, 922. Ai. Aqui, ó, derrota ali, ó. O que é isso, hein, Nicolas? Você tá muito forte, mano. Olha. Nossa. Caramba, hein, musculoso. Continue batendo pra mim ver. Falta mais três. Falta mais? Cara, eu tô triste, porque eu achei que o negócio ia fununciar e não fununciou, mano. Fique triste não, João. Vou até dar uma última testada aqui. Nossa, não foi mesmo. Nem com peixe, nem com sardinha. Imagina com lambari. Lambari de balambará. Lambari de balambará. E o que seria isso, meu querido? Não sei, deve ser algum peixe aí existente. Ó, tô level 3. Muito bom. Muito bom. Tá o punch aí, hein. Tá o verdadeiro cria, hein. Você vai morrer. Eu tô vendo. Eu só peguei a missão, mas vou segurar. Como é que eu dou esse pulão? Tipo, tchau, tchau. Indo pra frente. É só apertar o quê? Olha, eu queria até tentar te ajudar, mas poxa, eu sou muito forte. Ah, não tem o que fazer com esses músculos. Ó, peraí. Vou tentar ajudar você com esses aqui, ó. Ai. Aí, ó, bate. Tô batendo. Vem aqui, só de te bater, ele já morre, parece. Ui, eu fui embora. Você morreu. Você não foi embora. Tô chegando. Chega mais, chega mais, chega mais, vem cá, Níxulas. Aí, ó, já derrota o bicho. Vai embora. Ó, mas uma coisa que tu pode fazer é clicar ali em cima, em menu e em stats, e daí você pode aumentar seu dano em melee, que você vai dar mais dano. Pronto, cadê, menu, start, é qual? Me li. Me li? É. Pronto, coloquei no 12. Aí, agora tu vai conseguir dar um pouquinho mais de dano aqui. Tenta bater nos bichos. Apareceu um Pedro ou alguma coisa aqui na frente da minha tela. Não, é, fica tranquilo. Ô, Nícola, você tem que acertar, né? Eu não tô acertando não. Já tá level 5? Não. Ó, vai lá, pegar a missão. Olha o dano que tu já tá dando agora, filho, tu já tá brabo. Já tô fortão. Ó, você pode usar a habilidade Z, que é o Smash, ó. Mas é só no 10. Mas tu não colocou 10? Colocou, Zé. Ó, quer ver? Aperta um, aperta um. Agora aperta um de novo. Aí, ó, liberou. Ah, sim. Usa pra tu ver. Não, mas perto do boneco, né? Ah, eu pensei que era tipo um poderzinho, tipo, atacar uma magia. Não, mas calma aí. Não é assim também, não. Fica tranquilo. Aí, ó, isso aí, menino. Vai, dedicação. Tuf, eita. Gostei desse, ó. Eu chego nele. Ó, dois tapinhas. Aqui, ó. Tuft. Tuft. É, tuft e teft. Peguei mais aqui. Deixe do dereche? Toma. Ó, tem... Mano, essa é a minha fruta aqui. Ó, quer ver, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Tô. Ó, eu só vou passar do lado dos personagens aqui e vou matar, ó. Ó como eu sou poderoso. Que isso? É? Você é poderoso, mas é muito fraco. Ah, os dois. Mas, ó, quando tu pegar level 10, tu já pode vir aqui e pegar outra missão aqui, ó. Aí já fica mais de boa pra tu. Level 6. Ó, o maluco foi lá girar. Deixa eu ver o que ele pegou aqui. Aqui, tio Brown, tio Brown. Nossa, o que que é isso? Ah, é a Diamond. O dinheiro serve pra alguma coisa? Serve só pra você comprar umas migalhas de pão. Ah, então não serve pra nada. Ainda é migalha. Ainda é nem um pão inteiro. Mas, ó, Nicolas, eu vou te dar um presentinho. Eu aceito. Nossa, mas aí, ó... Cadê? Mas aí... Foi meio, né? Foi meio complicado. Olha... Assim... Assim como... Não faz... Não complique pra mim. Não, respira. Tô respirando. Level 7. Level 7? Eu posso aumentar meu negocinho de novo? Meu melee. Não sei se é assim que fala. Belin? É. Ah, você até pode. Cadê você? Cadê? Ô, Nicolas, derrota o bicho aí, ó. Perdão. Ó, você tá indo bem, hein? Você tá forte, hein? É, tô poderoso. Você tá poderoso demais. Mas, ó, ô, 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 Nicolas, eu tenho um... Eu tenho um... Eita, o cara já tá te dando aí, ó. Como é que eu aceito? Aí, é só pegar. É o coração ou a bomba? Uai, o que você quiser pegar. O que você achar mais legal. Eu não consigo pegar o coração. Não, você tem que passar por cima. Só anda em cima. Isso. Aí, agora usa. É, pra apertar o quê? Tem três opções aqui. Eite. Eate, eate. Pronto. Agora tu ganhou uma habilidade. Agora tu tem um poder, ó. Usa aí. Não consigo usar nenhum. Eu consigo usar isso aqui, ó. Tuf. O que que é isso? Não sei. Eu não conheço essa fruta. Eu nunca comi ela. Eu acho que era melhor até pegar a sua, hein? Ó, se você quiser, eu te dou ela aqui, ó. Pelo jeito. Nossa, o cara tem a... Que dragão é esse? É a dragão, ó. Pega a bomba ali que eu te dei. Pega a bomba. Peguei. Vou usar ela. Usa. Vê se tu consegue usar a habilidade. Aí, ó. Bem melhor. Outro tem mais opção, mas esse daqui é melhor. Ah, qualquer coisa. Depois você pega uma outra melhor e tal. Essa fruta não é muito boa, mas é uma fruta já pra tu começar. Que level que você tá? Tô level 8. Aí, ó. Pegando level 10. Ó, usa. Daí tu usa a bombinha. Você quer uma dica? Quer uma dica? Eu vou te dar um ensino. Eu vou te dar um ensino. Ó, termina aí de derrotar. Termina aí, que eu vou te dar uma dica de ouro. Nossa senhora, eu quero isso. Pronto. Pega a missão ali. Pega a missão. Pega a missão. Vai lá, pega a missão. Peguei. Eu aceito. Ó, presta atenção que é só uma vez. Pega a tua mãozinha que tu tá batendo devagar, ó. E, ó. Bate nesse. Aí tu corre pra cá. Tu bate nesse. Corre pra cá. Bate nesse. Corre pra cá. Aí tu chega aqui e usa a habilidade, ó. Gostei, gostei, gostei. Cadê? Tufo. É, ó. Aí tu bate no outro. Aí agora tu bate nesse. Aí agora tu usa a bomba ou o tapão no chão. A bomba, mas... Então, porque daí tu tem... Ó, tu consegue matar bem mais rápido do que daquele jeitinho que você tava fazendo. Tipo, você derrota... Você não tem que ficar batendo um monte de vez, sabe? Uhum. Agora, provavelmente, tu vai pro level 10. Tu level 8 ainda. Nossa, mas você não tá pegando a missão? Tô. Eu... Eu pego 6. Aí depois que acabou os 6, eu pego mais 6. Hum, entendi. Entendi. Não. E? Tava confuso aqui no gatilho. Fiquei confuso, não, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. Tufo. Level 9. Caramba, mas você tá o torre, hein? Ah, tô que tô. Você tá que tá. Eu tô com... Eu tô com 21 pontos. Eu faço o que com eles? Coloca agora na última opção, que é a Power Fruit. Tudo? Pode pôr tudo, que daí tu vai dar mais dano na sua fruta. Pronto. Poderoso, poderoso. Nossa, mas tu tá bem mais forte já, mano. Tá bem mais forte. Mas, ó, Nicos, te dei o seu presente. Era isso que eu queria fazer. Queria te dar... Queria te dar esse negócio, tipo, com educação, com admiração, com respeito. É... Com tudo e mais um pouquinho. Espero que você tenha gostado. Espero que você faça um bom proveito. Upe aí, faça o que você quiser fazer. E, mais importante de tudo, se divirta, meu caro nobre. Mas, galera, é isso. É... Presentinho dado pro Nicolas. Todo coração, todo bom grado. Então, ó... Gente, já deixa aquele like. E, mano, não se esquece de se inscrever no canal também, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.